Sr. Vice-Sensei, como vão as coisas? Hum, isso é um tecno-gym? Eu acho que o Tony Johnson tem um desses no banheiro. Ei, o que tá fazendo? O Sensei Crazy foi claro, cai fora. Eu não quero... Então quer ser um Cobra Kai? Sim, Sensei. Foi... Você quer ser Cobra Kai? Quer ser Cobra Kai? Você quer ser um Cobra Kai? Eu sabia quem eu sou? Eu sou o filho da mãe que foi escolhido para enfiar na sua cabeça dura que algumas coisas não mudam. E desde quando merecer significa alguma coisa? Eles não aceitam o mergulhador, nego. Você acha que me deve alguma coisa? Escuta, rapaz, eu não lhe devo merda nenhuma. Nem a você e nem a ninguém. Se ferrou, cozinheiro, acontece com os melhores. Então é isso, né, colegas? Mais uma animação aí, né, que eu fiz, beleza? Depois de tanto tempo sem fazer animação. Quer dizer, tanto tempo não, né? Eu tinha feito umas animações aí em Mortal Kombat. Mas, galera, eu vou continuar fazendo mais animações de Cobra Kai, beleza? Assim como eu fiz a do Miguel vs. Falcão e essa agora que passou, eu vou continuar fazendo mais animações de Cobra Kai daqui pra frente. E é isso. Não esquece de deixar o like no vídeo para estar fortalecendo a tropa. Se você, de novo, caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreve e também ative o sininho de notificações para dar a que se venda a todos os vídeos novos nessa bagaça, beleza? Então é isso, colegas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!